Olá pessoal do YouTube, sejam todos bem-vindos aqui no canal da Sol Flores. Para quem não me conhece, me chamo Solange, professora de artesanato. E hoje eu quero ensinar para vocês, ensinar a fazer esse lindo arranjo agora para o dia das mães, pessoal. Olha essa linda arranjo de rosas, mas vem para o passo a passo comigo aí, viu pessoal? Olha como ficou linda, pessoal. Bom, agora vou mostrar os modeladores. Aqui vou usar a cepla G, o miolo da orquídea, vou usar aqui a folha do autônomo, certo? Vou usar aqui a peônia e vou usar o botão da rosa G, certo? Vai ser como se eu estivesse montando uma rosa, pessoal. Bom, pessoal, eu já estou com as peças modeladas, tudo no jeitinho. Vou usar o arame 18, vou dar uma dobradinha aqui na pontinha. Olha só que interessante. Corta essas pontinhas aqui com a tesoura. Aqui vou dobrar, passar a colinha aqui dentro da pétala e venho com o arame aqui dentro, ó. E vou enrolar, cuidando o pessoal com muito cuidado para não amassar muito. Aqui vou usar uma linha de overlock, vou passar bem apertada e vou arrebentar. Prontinho, agora venho com a segunda. Passo a cola, vocês repararam que eu primeiro experimento para ver como é que fica, né? Passo ela cuidadosamente para não amassar e venho de novo com a linha. Por que a linha, gente? Para dar uma finalidade bem, as pontinhas não ficarem arrebentadas, principalmente o começo, certo? Para ficar bem firminha, aqui, um pouquinho de álcool, venho na tinta, tiro o excesso, bem suave. Porque quando você molha a buchinha no álcool, fica a pintura bem suave, ó, certo? Venho com a outra e vou meio que intercalando elas aqui, ó, certo? Vamos intercalando a outra. Gente, não repara minha mão que tá pura, cola e suja de tinta. Um monte de quem mexe com artesanato é assim mesmo, ó. E sucessivamente, a gente já vai colocando as outras, ó. Passa a colinha e vou encaixando, sempre intercalando, nunca colocando uma de frente para a outra. Como se eu estivesse montando um botão de rosa normal, só que esse aqui é o tamanho G, tá, pessoal? Olha, certo? Olha como ficou bonitinho. Dou uma pinceladinha com a buchinha, ela já tá molhadinha do álcool com a tinta, né? Olha que legal. Gente, a pintura fica bem suave, não fica uma pintura carregada. Aqui nas pétalas faça o mesmo processo. Como a buchinha tá molhadinha, então dá pra vocês pintar ela, ó. Ó, fica uma pintura bem suave. É muito importante, gente, ó. Mas tem gente que não gosta que ela for muito forte, ainda mais o rosa. Fica um arranjo delicado, né? Bom. Vou separar cinco pétalas menores, certo? Passo cola na primeira pétala só de um lado. Essa pétala que eu vou usar aqui é do miolo da Orquídea G, gente, ó. E vou sobrepondo a outra, ó, certo? Sempre na mesma altura, nunca lá embaixo, outra lá em cima. Então, vocês tem que tomar bastante cuidado na hora de montar, ó. Sempre sobrepondo a outra. E a última encaixa por dentro, ó. Lembra que a primeira eu deixei, passei cola só de um lado, ó? Porque daí a última encaixa por dentro, ó. Olha, fica bem igual a natureza, certo? Ela fica uma rosa grande, uma flor grande. Agora, separo mais cinco de novo, certo? Sempre as menores na primeira montagem, tá? As maiores eu vou deixando por último. Pra essa rosa, eu posso montar ela com 15 pétalas, com 20. Aqui eu vou montar com 20. Pra me montar esse tamanho de flor, eu usei um EVA inteiro, tá, pessoal? Ó, sobrepondo e vou. Passo cola em todas aqui. Agora, eu vou colocando os intervalos, ó. Cuidadosamente no intervalo. Vou dando observada, ver se tá certinha. Olha como fica lindo essa, pessoal. As outras, eu fiz com a peônia, gente. Também, ó, separar mais cinco de novo. Passo cola somente embaixo. Por que agora eu vou passar cola somente embaixo? Pra que ela fique aberta, tá? Agora, se você passar cola muito em cima, ela vai ficando muito fechada. Então, eu quero uma flor aberta. Pra ela ficar aberta, eu vou passando a cola embaixo, certo? E vou intercalando elas, ó. Essa aqui eu vou montar com 20, tá? As outras eu montei com 15. E vou intercalando elas, ó. Já deixei elas todas pintadinhas, vou fechando com a mão. Gente, minha mão tá pura cola. E vou colocando colinha somente embaixo e vou intercalando elas. Muito interessante essa parte aqui. Gente, aproveitando a montagem aqui, quero mandar um forte abraço pra todas as minhas aluninhas do Brasil todo. Pra todos os inscritos aqui no meu canal. Pra você que tá entrando pela primeira vez, que não assistiu meus vídeos ainda. Gente, eu tenho uma playlist aí bem selecionada, das melhores aulas aí pra vocês, tá? Corre lá na minha playlist, que tem um passo a passo. Ó, você olhando dá a impressão que tá tudo montado, gente. Mas não tá não, tá? Ó, certinho. Ela fica bem cheia, olha gente, que maravilha. Olha, eu fiz outra aqui. Vou virar de cabeça pra baixo. Vou usar essa sépula aqui, ó. Passo cola em toda em volta ela e vou colocar ela meio que deitada, porque a flor é grande, tá? Se fosse uma flor menor, eu usaria uma sépula somente. Aí, gente, olha que fácil. Muito difícil, né, gente? Como diz o mineiro, ó. Essa outra usei com a peônia, a mesma montagem. Bom, gente, vocês podem tá fazendo com o EVA, mas eu vou fazer com o peãozinho aqui, ó. Pra dar um volume na hora de montar o botãozinho. Dou uma dobradinha aqui na pontinha. Tem uns peãozinho maior, mas eu vou fazer com o que eu tenho aqui, tá? Aqui vou separar seis. O certo, gente, é fazer com nove. Eu até errei isso daqui, tá? O certo é fazer com nove pra ele ficar mais cheinho o botão. Mas aqui eu tô fazendo com seis, ó. Certinho? Passei colinha aqui. E vou enrolar aqui, gente, ó. Fechando bem o botãozinho, certo? Achei que me deu uma erradinha aqui, mas vou arrumar de novo, ó. Bem fechadinho. Vou dar uma fechadinha aqui. Ficou meio esquisitinho, mas deu. Passar uma linhazinha pra dar uma fechadinha um pouquinho maior. Mais fechadinha pra ficar bem juntinho, certo? Venho com a segunda, dou uma ajeitadinha. Passar uma colinha aqui pra dar mais uma fechadinha. Certo? E fecho ela aqui, ó. E assim, vou colocando as três. Passo colinha e vou fechando. O botão é super fácil de fazer, gente, ó. Rosa sempre tem que ter botão. Todas as flores que você for montar, aqui, eu vou fazer o mesmo processo que eu fiz da outra. Toda vez que você for montar um arranjo, sempre tem um botãozinho, tá, gente? Ela fica parecendo uma rosa. Vocês viram, gente? Que linda. Agora, pro dia das mães, né? Pra você estar fazendo rifa, tem vídeos aí anteriores que eu tô ensinando como fazer a venda de vocês também, tá? Fazendo rifa. Porque se eu for pegar esse arranjo, por exemplo, vender... Ah, eu vou vender a cem reais. Não, gente. E aí, o pessoal fala, nossa, que caro, né? Mas se você for ver, não é caro, né? Porque o trabalho que dá, é tudo manual, né? Ah, pra o pessoal não chacar, você pega uma rifa com cem nome. E vende cada nome dois reais. Que dois reais todo mundo tem, não é dinheiro mais, é trocadinho. E você vai vender rapidamente a sua rifa. E quanto que vai sair? Vai sair duzentos reais o seu arranjo. Você valorizou? Valorizou super, né? Vendeu o seu arranjo, vai sair por duzentos reais. Ó, tá achando bem fechadinho aqui. Agora eu vou vir com uma sécula só, certo? Então, mais uma ajeitadinha. Tirar um pouquinho esse excesso aqui da pontinha. Vocês viram que eu montei com seis, gente. Mas quando vocês for montar, vocês montam com nove, tá? Tira um pouquinho dessa sobrinha aqui da pontinha. Prontinho. Agora, vou dar uma pincelada aqui com a tinta, né? Mesmo processo que eu fiz do outro. E venho na cor mangenta, pessoal. Ela fica bem suave a cor, ó. Ficou bem delicadinho, né? Agora, aqui é sempre eu faço um canudinho, fecho uma na outra, ó. Prontinho. Mais uma fechadinha aqui. E venho aqui, ó. Encaixo. Olha só, gente. Super fácil. Agora, eu venho com a cola e vou fechando ela aqui. Certo? E venho com a cola e vou fechando ela aqui. Bom, aqui eu vou usar uma cola branca. Eu quero engrossar o talo dessa flor. Pra mim engrossar, eu coloquei mais um arame. Vou pecar aqui um papel higiênico. Mas vocês podem fazer com canudinho. Só canudinho também fica mole. Então, certo? É vocês usarem aqui mesmo, é... Colocar mais arame. E vou engrossar um pouquinho mais o talo dela. O que eu vou fazer? Eu vou enrolar um pouquinho mais o papel aqui em cima, ó. Certo? Pra ficar bem em formato de flor mesmo, ó. E vou enrolando o papel até o final. Você viu que no comecinho eu passei a cola aqui pra segurar. E vou apertando o papel. Ele fica bem certinho. Arrebento. Dou acabamento com a colinha de novo, aí. Certinho. Olha, igual eu fiz no outro. Certo? Agora eu vou usar aqui a fita floral. Como você tem dificuldade de começar lá de cima, eu começo um pouquinho de baixo. Subo. Ó. Dou aquela subidinha. E vou descendo. Como essa fita era um pouquinho clarinha, eu vou passar... Vou subir duas vezes a fita floral pra tampar bem o papel higiênico, certo? Puxa com força. Não é só enrolar, não. Você tem que esticar e enrolar. Pra ficar bem firme o arranjo, ó. Certo? Porque essa cola, quanto mais você estica a fita, mais ela cola. Ela já vem uma colinha, certo? Olha como ficou, gente. Olha as outras. Bom, aqui eu vou usar... Já tô com a folha pronta. Vou pegar duas aqui. Vou passar aqui na fita. Vem, gente, você que tá entrando pela primeira vez aí... Ah, mas como que a professora montou? Como ela frisou? Tem vários vídeos aí ensinando passo a passo, ó. Então, tô adiantando um pouquinho aqui, pra não ficar um vídeo muito demorado, né? Aqui eu vou colocar uma folha. Vou colocar mais uma, no tamanho um pouquinho menor. E passo a fita esticando bem. Ó, o botãozinho tá pronto, certo? Ai, que escapou, era minha? Vou passar uma colinha. Ah, gente, sempre acontece, né? Olha como fica com as outras, gente. Vocês viram que a cor ficou bem suave, né? Olha que linda, gente, ó. Se você quiser montar só um galho, assim, pra colocar num vasinho solitário, também fica bom. Bom, gente, já tô com o vaso aqui, né? O vaso de cachepó. Já vou dobrando as pontinhas, encaixando as folhinhas aqui, ó. Já tá com a argila dentro, né? E vou colocando as folhas em volta, ó. Dobre toda a pontinha, pra não ter o perigo de soltar, porque senão a argila seca, aí a folha vai ficar solta. Então, você dobra sempre a pontinha, quando vocês for colocar no vaso, ó. Sempre ensinava isso na sala de aula, pessoal. Aqui eu vou vir com esse maior, vou cortar a pontinha, pra não ficar muito alto. Encaixo bem aqui na beiradinha. Já vou arrumando ela. Aí, conforme você vai colocando as flores, você vai ajeitando, vai ficando do jeito que você quer. Ó, todas dobrei a pontinha. Vou dobrar a ponta, vou deixar na mesma altura, ó. Olha que legal, gente. Como vai ficando. Agora, essas aqui, deixa eu dar uma olhada, ver como é que eu vou colocar elas aqui. Não, não deu certo. Acho que não ficou legal, não. Não, vou tirar. Vou colocar essas duas folhas pra tampar esse intervalo aqui. Bom, gente, se você tiver aquelas folhas, galhos de folha pra colocar, rococó, passarinho, aí vocês podem enfeitar, porque aqui na minha cidade não tem nada disso. E vou colocando as folhas, dobrando as pontinhas. Já vou colocando antes de eu colocar a flor, a outra flor, certo? Eu fiz com cinco, gente. Mas vocês podem fazer com menos, com mais. Depende do vasinho de vocês, ó. Essas últimas duas eu deixei lá embaixo. Aqui eu vou encaixando mais folhinhas e vou arrumando aqui, ó. Pra ficar do meu jeito. Gente, como ficou linda essas flores também na peônia. Olha que linda, gente, com botão. Vocês viram que às vezes você tem um botão da rosa G guardado na sua casa. Aí fica olhando pra aquele miolo da orquídea. Vamos ver o que que faz. Gente, eu quero complementar aqui o arranjo pra ficar mais bonito. Vou usar esses papel aqui, que eu comprei pra decorar mais o vaso. Aqui vou colocá-los pra ficar mais bonito o arranjo, ó. Vou usar a fita pra amarrar aqui e vamos deixar ele bonitinho. Bom, gente, eu vou ajeitando aqui. Já tô chegando no final do vídeo. Peço pra você que não se inscreva ou se inscreva. Ativa o sininho de todas as notificações. Olha como ficou lindo, pessoal. Olha só pro dia das mães. Espero que vocês tenham gostado. Deixe bastante like, compartilhe nas suas redes sociais. E se Deus quiser, até o próximo vídeo.